O anjo de Iacov é o anjo a princípio Mikael, Mikael em português, Mikael, tá bom? Porém, Israel, o povo de Israel não tem anjo, não tem um anjo ministral. A relação, essa é a diferença do povo judeu para todos os outros povos, a relação do povo de Israel com Deus é a direta. A gente não tem anjo intermediário, Deus se relaciona com o povo de Israel diretamente. Toda a terra tem seu anjo também. Porque o povo é delimitado pela terra que vive. Então, cada terra tem seu anjo. A terra de Israel não tem anjo. Como está escrito, os meus olhos estão nelas desde o início do ano até o final do ano. É uma terra que ela é totalmente conectada a Deus diretamente. Então, o povo de Israel não tem anjo, a terra de Israel não tem anjo. Por isso que Deus deu a Torá de Israel diretamente para o povo judeu também no Har Sinai, no Monte Sinai, diretamente. Então, o povo judeu não se relaciona através de anjos. Agora, se o povo de Israel estiver num patamar degradado, corrompido, baixo, e não for digno de se relacionar diretamente com Deus, porque Deus está de mal com o povo de Israel naquele momento, então, a gente vai acabar se relacionando de Deus através de um anjo, que se chamou Mikhail. Porque o Israel vai voltar para o nível de Jacob. Então, ele vai se relacionar através do Mikhail. O que significa Mikhail? O que é Mikhail? Vem da palavra mar. O que é mar? É baixo, rebaixado. Ele é força. A força do rebaixamento é o anjo do povo de Israel. Quando o povo judeu está rebaixado, está no exílio, se relaciona através de Mikhail com Deus. E isso não é o que Deus espera do povo de Israel. Quando o povo judeu está num nível de geula, de salvação, seguindo os preceitos da Torá na terra de Israel, ele se relaciona diretamente com Deus e aí não se relaciona através de anjo ministral. Essa é a diferença do povo de Israel para os outros povos, que pode ir da terra de Israel para as outras terras, que lá dá para se relacionar diretamente com Deus, se estiver no caminho correto. E aí você consegue se relacionar diretamente à vontade divina que engloba todas as vontades. E aí você consegue, então, influenciar todos os povos. Como está escrito, De Sião e de Jerusalém vai sair a Torá, a instrução e a palavra de Deus para todos os povos. Por quê? Porque de lá a gente se relaciona diretamente com Deus. Então eu consigo influenciar a todos os povos que agora não estão se comportando de acordo com as origens deles próprias. E assim se corromperam por outras ideologias. Ideologias.